Chegou o momento de darmos início a mais um ano letivo, deixar a mangonha de lado, a preguiça de lado, pegar no caderno e rumo para a escola. É o que nós fizemos, viemos acompanhar a abertura do ano letivo nesta instituição e queremos a tua companhia. Saiba que somos arco-íris pelo bem e pela alegria e agora também pela educação. Vem comigo! Vamos acompanhar o professor Avela. Não estraga a natureza, porque ela é obra de Deus. Não estraga, vamos lá. Não estraga, porque ela é obra de Deus. Não estraga, não estraga a natureza, porque ela é obra de Deus. Não estraga, não estraga, não estraga a natureza. Ora, viva, bom dia. Vamos então agradecer ao professor Avela, que começou por nos brindar com uma bela canção educativa. Ele nos disse que não devemos estragar a natureza, porque a natureza é obra de Deus. Bom dia, meninos! Bom dia, senhora professora! Veio para presenciar este novo ano letivo. Acompanha o seu filho no primeiro dia de aulas. Positivo, positivo. Então, como é que está a ser? Como é que foi a preparação da sua criança para enfrentar este desafio neste ano letivo 2023-2024? Primeiro, eles estavam com muita ansiedade e, como pai, na época que tiveram parado, aproveitei e dali algumas instruções para que não pudesse se perder a prática. Passado a fase das matrículas, neste período, será que aproveita-se dar uma conversazinha para os pais prepararem os seus filhos, sobretudo aqueles que irão começar pela primeira vez? Claro, após esta abertura que nós fizemos, nós teremos uma abertura mais sistematizada, no sentido de reunirmos com os encarregados e apresentar aqueles que são os projetos da nossa instituição, que é o projeto educativo de escola, e mostrar aqueles que são as diretrizes da nossa escola, a visão da nossa escola, quanto a aprendizagem dos nossos estudantes. Estava a sentir saudades dos alunos? Já, já, porque nós somos pais também, além de ser professoras, e dá sempre saudades, porque na sala de aula nós temos a nossa micro sociedade. Onde nós desenvolvemos relações, e essas relações criamos afetos, esse afeto cria saudade, sim, saudade dos alunos, das brincadeiras, de ouvir o ponto de vista de cada um, estávamos já com saudade, sim. O seu filho veio pela primeira vez ou já frequenta esta escola? Não, já frequento esta escola. Por acaso, tem dois filhos aqui, um está a fazer a segunda classe e outro a quarta. O objetivo desta recessão calorosa é para estreitar os laços já entre pais, alunos e a instituição? Claro, porque nós achamos aqui, no Colégio de Arro da Felicidade, nós achamos que os nossos encarregados não são clientes, eles são parceiros. E a cada oportunidade que nós temos de estreitar esse laço de relacionamento que temos com eles, para nós é bem-vindo. E o fizemos nessa aventura da ONU Letiva. Bom dia, bom dia, senhor professor. Bom dia, obrigado. Então, como é que está a ser este novo ano letivo? Bem, começamos há pouco e até o momento está a ser bom. Os meninos estamos juntos a criar as regras de convivência em sala de aula. Sinto que eles já tinham saudades? Sinto sim, pelos rostos deles, demonstram claramente isso. Estavam com saudade e nós com certeza também tínhamos saudades deles. Música Música Música